Mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos começar a nossa maratona especial para o dia dos pais. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar mais esse vídeo aqui no canal. E hoje é o primeiro vídeo, tá? Vai ter várias dicas também aqui no canal. E hoje, gente, eu trago duas propostas de caixinhas personalizadas. Pessoal, essa daqui, caixinha de terno, muito chique, gente, eu adorei. E é muito fácil de fazer. E tem essa daqui também, que é a caixinha de ferramenta, tá? Tira o caixinho de ferramenta. E eu espero muito que vocês gostem de acompanhar mais esse vídeo aqui no canal. E já aproveita, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like também, compartilha esse vídeo também com seus amigos, tá bom? Pra gente ficar sempre pertinho, pra você não perder nenhuma novidade aqui no canal. Bom, gente, pra fazer essa caixinha de ferramenta, eu vou disponibilizar aqui embaixo o molde com as medidas certinhas aqui no box de descrição, tá bom? É só vocês acessarem. Depois que eu recortei todos os moldes aqui, passei pro papelão, eu vou arredondar as pontas. Eu peguei aqui um corretivo pra servir como base aqui pra mim. E aí, eu marquei aqui, olha. Mas aí, vocês podem usar uma tampinha, alguma coisa que vocês tiverem disponível na hora, tá bom? Fiz aqui a marcação e agora eu vou recortar. Ó. Super fácil. Olha, tá vendo? Aí fica assim, ó, com acabamento bem bonitinho. Mas se vocês preferirem, vocês podem deixar também com essa pontinha, sabe? Aqui eu vou usar cola instantânea, tá? Mas vocês podem usar também cola de silicone, cola quente, enfim, sabe? A cola que vocês tiverem na casa de vocês. Cola branca também dá certo, só que, porém, demora um pouco mais pra secar, tá bom? E aí, é só vir aqui, ó, encaixando as partes. E aí, você vem aqui, ó, cola, tá vendo? Eu vou adiantar esse processo, gente, porque, né, é fácil de fazer, tá bom? Pra não ficar chato aqui no vídeo. E aí, depois que eu colei tudo, tá vendo? Vai ficar assim. E aí, vamos fazer agora a alça dessa caixinha. E aí, pra fazer a alça, gente, eu peguei um palito de churrasco. Vou marcar aqui no lado de dentro. Só pra fazer a marcação mais ou menos. E com a ajuda de uma tesoura, eu vou furar. E é só tomar cuidado pra esse furo não vazar pro outro lado, tá? Aí dá um furinho assim de leve. Nesse lado de cá e nesse lado também. Só pra marcar. E aí, depois, você vem com o palito. E encaixa aqui, ó. Tá vendo? Direitinho, ó. E um lado de outro. Aí você vai ter a medida certinha, tá vendo aqui, ó, do buraquinho. Aí vai ficar assim. E pra firmar, é só pingar um pouquinho de cola aqui, ó, no buraquinho. De um lado aqui. E de outro. Super fácil, tá vendo? E encaixar. Aí é só deixar secar. Aqui. Certinho, gente. E agora eu vou deixar secar. Por algumas horas, tá? Aí depois que secar, eu já vou mostrar pra vocês, gente. Eu vou pintar ela com essa tinta spray aqui na cor preta. Essa daqui eu já usei em outros projetos, tá? E a marca é essa daqui, ó. Xeme Color. E aí eu vou pintar a caixinha toda, tá bom? Vou adiantar e depois eu mostro pra vocês. Bom, gente. Aí fica assim, tá vendo? Ó, ficou bem bonitinha. Eu escolhi essa cor preta. Que eu acho que super combina. Mas, igual eu sempre falo, gente. Aqui é só uma sugestão de cor. E aí vocês usam a cor que vocês acharem necessário, tá bom? E fiz também aqui uma tagzinha escrito Pai. Eu achei que super combina, né? Com essa ocasião. Vocês também podem personalizar também de uma outra maneira. Colocar também adesivos de bigode, de cartola. Enfim, sabe? Acho que também fica bem legal. Adesivos de ferramentas, tagzinhas também. Compõem bem essa caixinha. Aqui tem alguns exemplos aqui na tela. E agora eu vou finalizar. Vou colocar alguns produtos pra vocês verem como que fica. Agora, pra esse próximo projeto. Peguei aqui uma caixinha de leite. Vou levantar essas abas aqui pra cima. Ela vai ficar assim. E depois é só tirar o gargalo. Eu tô seguindo aqui essa marcação da própria caixinha. Tá vendo aqui, ó? E recortei. Ela vai ficar assim. E agora é só vincar as laterais. Igual eu tô mostrando aqui no vídeo, ó. Super simples. Tá? E aí você vem aqui, ó. Vai ajeitando ela. Ela vai ficar assim, tá vendo? E agora vamos pintar ela. Aí vocês pintam da cor que vocês acharem necessário. Eu pintei aqui na cor preta, tá? E agora... Vamos fazer a parte aqui de baixo. Aqui eu peguei um papel ofício. Vou vincar ele aqui no meio. A medida também vai tá na descrição, tá bom, gente? Certinha. E aí depois que eu fiz esse vinco... Eu venho aqui com a tesoura... E dou um piquezinho aqui, ó. Aí depois é só dobrar do jeito que eu tô mostrando aqui no vídeo. Uma lateral. Assim. E a outra. Também. E aí aqui está... A nossa gola da camisa. Olha, feito isso, vai ficar assim, tá vendo? E aí você vem e cola aqui na caixa. E vai ficar... Bonitinho, gente, assim. Agora, pra fazer a gravata borboleta... Eu peguei aqui um pedaço de fita plástica... Enrolei aqui no meu dedo, ó. Assim. Deu duas voltas, tá? Dobrei novamente ao meio. Olha. Juntei as pontas. Vem aqui com a tesoura, corto uma beirada... E a outra beirada também. Lembrando, deixando a pontinha no meio, tá, gente? Agora é só... Abrir... E colar a ponta aqui no meio, ó. Aí eu venho com mais um pedacinho de fita... Envolvo aqui o meio pra segurar isso tudo. Ó, dou uma volta... Duas voltas... Aqui, ó. E finalizo com um pouquinho de cola aqui no meio. Pingo um pouquinho de cola instantânea... E... Finalizo aqui, ó. Depois eu corto o excesso... E pronto. O lacinho ficou assim. E agora é só vim colar... Aqui de baixo aqui da gola. Vou centralizar bem. E pronto. Fica assim, ó. Muito charmoso. E depois eu só vim colar dois botões aqui na parte de baixo. E pronto, gente. Olha. Olha como a caixinha ficou tão bonitinha. Eu adorei o resultado. E nessa caixinha aqui também, gente. Você pode colocar inúmeras lembrancinhas. Pode colocar sabonete. Quanto mini colônia, sabe? Pode pôr também uma toalhinha de mão. Com sabonete. Aí fica a critério de cada um, sabe? E pra finalizar aqui na parte de cima... Você pode também grampear. Dá aquele piquezinho aqui. Ou também você pode furar. Fazer dois furinhos aqui, ó. E passar uma fita. Acho que também fica bem legal. Eu vou furar pra mostrar pra vocês como que fica, gente. Olha. Furei aqui, ó. Coloquei uma fita. E coloquei lá assim pro lado de trás. E pronto, gente. Aqui está a nossa caixinha personalizada. Super fácil de fazer. Muito simples também, né? Como vocês viram. E o resultado fica assim, gente. Fica uma gracinha. Eu amei. Comenta aqui embaixo e fala o que você achou. Olha só como fica bem bonita mesmo. Eu adorei o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. De acompanhar mais essas duas dicas de caixas personalizadas. Para os dos pais. Eu vou deixar também as fotos com os detalhes também. Questão de medidas, tamanhos também. Lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no meu Instagram. É o arroba dale dicas. E se você ainda não tem Instagram. É muito fácil de fazer, gente. Abre uma conta lá pra vocês. É muito rápido e fácil. É de graça, tá bom? E você já aproveita já. Pesquisa lá, arroba dale dicas. Porque lá eu sempre estou compartilhando coisas do dia a dia. Eu mostro tudo por lá. Os bastidores, enfim. Tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu curtir aqui pra mim. Se inscreva aqui no canal se você for novo por aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo. Fique com Deus. E até mais. Tchau. 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 E aí